O observador chegou aos seus 90 dias, que são milhares de pessoas, e eu tenho dado uma olhada no observador. É muito variável, a opinião não é unânime, tem vivacidade, toca temas que são importantes, e a gente vê que certas matérias suscitam mais debate do que outras, como é natural, não é? Agora, para onde é que nós vamos? A partir daí, o que nós vamos fazer com toda essa informação? Como é que a gente vai prosseguir o debate? É um espaço aberto. Mas quais são os temas? O que pode levar a uma maior proximidade entre a nova quantidade de pessoas que opina, e as maiores ainda que ainda não opinam, a maior quantidade de pessoas ainda, e a vida do país, a vida política, etc. Aí é mais complicado, porque hoje os jovens, eles não têm uma orientação, digamos, unidimensional. Não é, eu sou isso, não sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. As pessoas são muitas coisas ao mesmo tempo, são pluridimensionais. Às vezes se interessa por uma questão política, às vezes não. Se interessa por uma questão de outra natureza, não tem nada a ver. A imensa maioria tem uma profunda desconfiança da política, do que eles chamam a política. A conversa que está no Observador não é a conversa que está no Congresso. A que está no Congresso é outra. Só se cruzam no mal, por exemplo, na corrupção. Saiu alguma coisa sobre corrupção? Repercute. E dá a sensação de que todo político é desonesto. Isso está errado. Você tem muita gente que é honesta. Agora, essa sensação é interessante, porque essa é generalizada. Por quê? Porque houve um tal descompasso entre a política institucional, os partidos, o Congresso, o próprio governo e tal. E a vida, que as pessoas que estão vivendo, dizem, olha, aquilo são eles, não somos nós. Como é que vai fazer essa junção? Não se inventou ainda o mecanismo de juntar o eles conosco. No fundo, se eu quiser portar em termos mais teóricos, é o seguinte. Como é que eu vou juntar a democracia representativa, que depende, portanto, de eleições e de pessoas às quais eu delego a minha capacidade de decidir e que eles têm institucionalmente a capacidade de decidir. Eu vou juntar isto com a espontaneidade da vida. Há um momento que a decisão vai ter que passar por canais institucionais. Agora, quando ela só passa pelo canal institucional, ela não tem legitimidade. As pessoas que não se sentem partícipes disso. Sentir parte não é você estar lá decidindo. É você participar do debate, da discussão. E nós não temos isso. As grandes questões brasileiras não estão sendo discutidas. Estão sendo realizadas. Vou dar um exemplo. A violência, a insegurança. Opa, um tema que eu tenho falado tanto, a droga. Em que momento o que flui na rede social vai ter alguma ligação com o que flui no Congresso? Esse é o hiato, é o buraco que está lá e que não vai depender da rede social. A rede social vai continuar sendo o que ela é. Não tem outro jeito. Vai depender das instituições. Como é que o Congresso vai ter uma escuta maior? Vai realmente se abrir para essas questões? Aí talvez nós possamos, até nós como observador, quem sabe votar mais gente do Congresso participando como observador? Quem sabe pedir aos partidos? Olha, peço atenção, participem. Eu acho que tem que ser o contrário. O movimento tem que vir agora dos políticos para a sociedade e não só da sociedade para pressionar os políticos. Nós estamos assistindo a um processo complicado do mundo. Agora, protesto, por exemplo. Agora, ocupe Wall Street. Os indignados na Espanha. Um pouquinho aquela contágio do que aconteceu no mundo islâmico. Mas isso mostra o enorme potencial das redes sociais para dizer o não. Falta o potencial dela para dizer e então o quê? Então, esse aqui eu acho que é o que nós temos que trabalhar um pouco mais. Os partidos ficam tão fora nesse momento. Tinham que entrar. Alguns estão dentro. Alguns descobriram e estão começando a se mexer. Eu acho que todos vão precisar se mexer. Agora, tem que entender o espírito do que é uma rede social. Se os partidos for se mexer para controlar, estão perdidos. Não vão controlar nada. Eles podem fazer boato. Fazem, já fazem. Mas isso não tem importância. Isso não constrói. Como é que os partidos vão estar dentro, não para manipular, fazer o boato, para espalhar, ou fazer o contraboato, mas para construir.